Ligue o paredão que a via Santana tá chegando E aqui é tudo flat, viu? Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu não vou aguentar Eu tô ficando louco, eu sou de imaginar E já pensou? O ar condicionado quis agençoando A TV no volume mais alto, a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionado quis agençoando A TV no volume mais alto, a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece humano É M Produções, sucesso novo Bia Santana, a nega mais gostosa do Brasil Ui! Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu não vou aguentar Eu tô ficando louco, eu sou de imaginar E já pensou? O ar condicionado quis agençoando A TV no volume mais alto, a gente se amando O que que cê tá esperando? O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece humano Contato para o show 629-9665-5336 É M Produções